O meu lugar é sorriso, é paz e prazer Hoje eu não lembro se dizer Vai pro lugar, na saudade me pode lembrar Os amores que eu tive por lá, que é difícil esquecer O gosto de lembrar, que vai tudo no meu coração Preciso pensar, pra tentar escrever Vai pro lugar, que não deixe lá, que não se arrasar Os amores que eu tenho esquecer, que ainda deixa todos no ar Vai pro lugar, que tem muita coisa pra te dizer Que difícil é saber terminar Madureira 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 Fica na esquina com a voz do velho Madureira Porque ela também só de lá Madureira E o meu pai com a cara Tem jogo de jogo e faxina e virar O lado do sul é quanto o tempo passar Madureira No meu caderno você vai encontrar O jogo de jogo e faxina e virar Pelos sete lados eu vou te separar Madureira I Ano I Ano I Ano I Ano krama Que beleza de meu lugar Que beleza, que beleza, que maravilha Gente, obrigado pelo carinho Parceria, pela gozada Obrigada a você Obrigada